Bom dia, queridos irmãos. Um domingo abençoado para vocês, para os irmãos que estão me ouvindo, para quem irá ouvir posteriormente, que tenham um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Nós estamos retornando à nossa semana de estudo, trabalhando sobre os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Hoje nós falaremos mais uma vez sobre o livro de Ezequiel, as profecias de Ezequiel para o povo judeu. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra e sairmos daqui, Senhor, enriquecidos com a Tua Palavra. Enche o nosso coração de conhecimento, Senhor. Faz cumprir em nós a Tua vontade. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a vencer as nossas limitações e ajuda-nos, ó Pai, a transmitir, Senhor, aquilo que é a Tua vontade para os nossos irmãos e para começar em mim. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nós estamos estudando, continuando a estudar as profecias e hoje estaremos estudando os capítulos de 11 a 20 do livro de Ezequiel, cujo texto áureo, cujo texto áureo, se encontra em Ezequiel 16, capítulo 16, verso 60, que diz o seguinte, Contudo, eu me lembrarei do meu conserto que contigo fiz nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo um conserto eterno. Deus é maravilhoso e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Agora, nós temos as nossas responsabilidades, né? Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que fizermos, nós certamente estamos cientes das nossas responsabilidades que podemos extrair, receber daquilo que fizermos. Então, a responsabilidade é pessoal, né? Aqui diz a nossa lição que a responsabilidade é pessoal. O profeta Ezequiel estava vivendo os primeiros anos da deportação para a Babilônia e apresentava uma mensagem falando que a sentença de Deus já estava selada e que Jerusalém certamente cairia devido aos pecados nacionais. Deus é justo. Ele nos fala que nós temos que obedecer. Se nós não obedecermos, nós estamos sujeitos a que Ele venha ter alguma consequência dessa nossa ação. Embora, porém, o juízo estivesse se cumprindo naquele momento, e apesar de tudo, o fatalismo e de todo o meio social e espiritual completamente pervertido, a justiça do justo seria considerada por Deus. Deus não condenaria ninguém por causa dos erros dos outros. Então, isso é sempre faz. Ele não condena os filhos por causa do pecado dos pais. Ele não condena os patrões por problemas dos funcionários. Ele não condena ninguém pelo pecado dos outros. Foi com essa perspectiva que entrou o novo enfoco da mensagem de Ezequiel dizendo que a responsabilidade é de cada um. A responsabilidade é pessoal. O que aconteceu com aquele povo? O povo judeu. Eles quebraram da aliança. Houve uma quebra da aliança do povo com Deus. Aquele cuidado que Deus tinha com eles. Eles declinaram disso. Eles resolveram experimentar outras paragens, outros deuses, e eles desobedeceram ao Senhor. E isso tem uma consequência. Então, no exercício desse ministério profético de Ezequiel, Ezequiel tinha uma consciência da história e do contexto do povo. É sempre assim. O profeta é enviado por Deus, ele não ignora, o profeta não ignora a realidade para o qual ele foi chamado a pregar. Ele tem consciência de tudo aquilo que ele tem que pregar, porque recebeu diretamente do Senhor. O profeta partiu da citação, da narrativa histórica para acusar Jerusalém dos seus atos abomináveis. Isso nós temos lá no capítulo 16, no verso 2. Capítulo 16, verso 2. E diz o seguinte, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Então, aquele povo, ele estava abominando ao Senhor, as abominações do Senhor. E isso trairia consequência. E isso aí também era para chamar Israel à responsabilidade. Ele fez assim, com acusações diretas, usando a figura de uma menina abandonada ao nascer. A narrativa começou lembrando que ninguém teve piedade de Jerusalém ao nascer. Pelo contrário, tiveram nojo. Podemos ver isso no capítulo 16, no verso 5, que diz o seguinte, Olha, Não se compadeceu de ti, olho algum, para te fazer algumas dessas coisas. Compadecido de ti, antes fosse lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasciste. Então, ele faz uma alusão a uma criança que nasceu e ela foi deixada no seu arrelento, ainda no seu sangue, e ninguém tomou conta, ninguém se preocupou com ela. E continuou indicando, então, que o Senhor, ao ver aquela menina em estado deplorável, decidiu cuidar dela lavando e ungindo com óleo. Olha só o que diz no verso 16, capítulo 9, no capítulo 9, e o verso, capítulo 16, e o verso 9. Então, te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Deus cuidou, a história, é que Deus cuidou daquela criança. No caso, um paralelo, era Jerusalém que ele estava dizendo. Ele cuidou de Jerusalém, limpou as suas feridas, limpou o seu sangue, ungiu com óleo, e mesmo assim, eles não tiveram aquela, centrado no coração deles, aquilo que Deus tinha feito. Porém, o mais importante foi que com ela fez um juramento e uma aliança. A implicação dessa aliança era clara. Tu passaste a me pertencer. Então, a partir do momento que Deus fez uma aliança com aquele povo, ele chamou, o povo é meu, vocês me pertencem. Deus não considerou a situação inicial em que Israel se encontrava, mas decidiu torná-la muito bela, cheia de esplendor, elevando-a a realeza. O que diz no verso 13 do mesmo capítulo 16, que diz o seguinte, olha, e assim foste ornada de ouro e prata, e tua veste foi de linho fino e de seda e bordadura, do tríspio de flor de farinha e de mel e de óleo, e foste formosa em extremo e fostes próspera até chegares a ser rainha. Olha só o amor de Deus para aquele povo. Ele tratou Jerusalém como uma filha, como um carinho, cuidou dela e encheu-la de beleza, de riqueza, até ela tornar uma rainha. Mas o que aconteceu em seguida, contudo, foi que a menina, agora já mulher, o tempo passou, colocou a sua confiança em sua própria beleza e fama. Isso a gente pode ver no verso 15. e passou a usar do seu encanto prostituindo-se de forma abominável, edificando um altar em cada canto do caminho. Ela começou a se prostituir com outros deuses. Aqui, quando fala de prostituição, fala de separação de Deus e unindo a outros deuses. Separação do Deus verdadeiro, quebrando a aliança e tentando se unir a outros deuses. Um altar em cada canto, quer dizer, ela começou a ter aqueles povos circunvizinhos que tinham um deus, ela, aqueles filhos, usavam aqueles deuses. O mínimo de descendência moral e espiritual que se esperava de uma cidade e o povo que foi tão bem cuidado e protegido por Deus, seria que se lembrasse dos dias da tua juventude. mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que restou foi o lamento. Ai de ti, diz o Senhor Deus, depois de toda a tua maldade, o que levou o profeta a dar a duas constatações. Primeiro, porque desprezou o juramento e quebrou o pacto formado com um aperto de mãos e ainda praticou todas essas coisas, ela não escapará. Deus decidiu punir aquele povo. Daquelas consequências daquilo que foi a escolha deles. Também, mesmo ali, Deus sempre se mostrou fiel, pois ele mesmo garantiu. Isso lá no capítulo 16, verso 60, 62. Mas eu me lembrarei da minha aliança, firmarei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Olha só que coisa interessante. Mesmo com tudo o que eles fizeram, com aquela desobediência, com tudo aquilo, Deus ainda dizia assim, eu amo vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou achar uma solução para vocês, eu vou trazer de volta vocês para mim, porque eu comprei vocês. Essa que é a grande verdade. E aí, ele fala assim de realidades, diante dessa realidade aposentada, a palavra do Senhor veio novamente ao profeta, dessa vez questionando um dito popular. O que queres dizer quando citas esse verbo na terra de Israel? Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Olha só, nós já falamos desde o início que a nossa responsabilidade é pessoal. Nós não vamos ser punidos, não vamos ser injustiçados pelo pecado dos pais. Então, o que quer dizer é o seguinte, se os pais comerem uva verde, o dente dos filhos vai ficar embotado? Não, não, não é verdade. Cada um é responsável pelos seus atos. A verdade é que Deus trata cada um de acordo com o que ele mesmo fez. Até por causa disso, tal provérbio de Israel não deveria ser mais citado. Isso aí deveria ser extirpado da vida deles. Deveria ficar bem compreendido que no relacionamento com Deus e seus mandamentos, toda a responsabilidade é pessoal. Logo, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá também sobre ele. Que coisa fantástica. Deus não vai punir um por causa do pecado do outro. Cada um é responsável pelo seu próprio, pelas suas próprias condutas, pelo seu próprio desejo daquilo que vai fazer. Então, de maneira bem didática, Deus explicou por meio do profeta como se daria disposição das distintas situações. Primeiro, um homem que age com retidão e justiça, mantendo-se íntegro em sua vida, certamente viverá. Está no capítulo 18, verso 9. Situação 2. Segundo caso, se o filho desse justo se desviar, ele individualmente, o filho, será culpado da sua própria morte. Verso 13, do capítulo 18. E terceira situação, se depois o filho que se desviou observar os erros do pai e se voltar e não cometer coisas semelhantes, certamente viverá. Coisa fantástica isso aí. Primeiro, se o filho, primeiro, se um homem age com retidão e justiça, certamente viverá. Mas, se o filho dele se desviar, individualmente, ele assume uma responsabilidade, ele morrerá. Mas, se, depois disso que o filho desviou e voltar, reconhecer os erros e voltar, certamente viverá. Assim, deveria trocar as palavras pelo provérbio para dizer, quem comer uvas verdes, esse terá próprios dentes embotados. Não que os pais comessem, que os filhos tivessem os dentes embotados. Agora, cada um que comer uva verde, esse terá o dente embotado. Isso aí é claro, sabe? Isso fala direto a nossa vida. Isso aí é, assim como foi falado para aquele povo lá que estava cativo, é evidente que isso aí também é falado a nós. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. A ênfase deveria ser observada na realidade, não das obras feitas ou evitadas, mas na afirmação divina. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que morrerá. Puxa vida, então isso aí é muito claro na nossa vida. Ou seja, como a responsabilidade é pessoal, a culpa de erros e fracasso deve igualmente recair de modo pessoal. e aí é o seguinte, aí ele faz alguns alertas, faz algum exemplo, por exemplo, para exemplificar essa extensão de tal responsabilidade pessoal, mesmo reconhecendo os pecados gerais do povo, o Senhor se utilizou de exemplo de três homens conhecidos da história bíblica, Noé, Daniel e Jó. Noé foi o patriarca que chamou o povo, do seu tempo para o arrependimento, diante da iminência de uma catástrofe. E aí que veio o dilúvio. Porém, não foi ouvido e somente ele e sua família foram poupados. Segundo, Daniel era também um profeta no exílio, ele também estava lá na Babilônia, provavelmente bem conhecido do povo ali e que foi reconhecido por sua vida correta diante de Deus e da sociedade também, mas não livrou o povo daquela situação. Ele, sendo justo, não livrou o povo da imundície que eles praticavam. Jó foi um patriarca que mantinha o hábito de orar pela sua família. Contudo, quando chegaram a provação e a calamidade, teve que chorar a perda dos filhos, porque somente sua vida foi preservada. Assim, o Senhor indicava que mesmo numa situação hipotética em que esses três personagens clamassem, ele não livraria nem filho, nem filha, então somente livraria a própria vida por sua própria justiça. Então, nós devemos orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, sim, mas a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é de cada um. Então, e aí faz um chamado, aqui o livro faz um chamado ao arrependimento. A intenção do profeta nunca foi o fatalismo de uma sentença que indicasse na direção da destruição inevitável de homens e mulheres. É verdade que a responsabilidade é pessoal, o que implica que cada um deve levar a sua própria culpa. Mas Deus afirmou que nem não tem prazer na morte de ninguém. Ou seja, sua intenção nunca é destruir ou levar à morte o castigo a quem quer que seja, mas conservá-la em vida. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor diz que ele queria que todos fossem salvos. Ele não nos criou para a perdição, ele nos criou para a salvação. Porém, quando entrou o pecado, entrou a perdição, entrou a morte, entrou as doenças, tudo aquilo que perverte o coração do homem. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para ser perfeito. Aí o pecado entrou e destruiu e aniquilou essa vida do homem. Hoje, o homem que não é salvo em Jesus, que não tem Jesus, é um homem morto. Quando, lá no Jardim do Éden, Deus falou, se comer dessa árvore certamente morrerá, quando ele diz isso, não é para morrer fisicamente, tanto é que Adão viveu mais 900 anos. Não, é morte espiritual. Então, aquela pessoa que não tem a vida centrada em Jesus Cristo é morto espiritualmente. Então, a palavra de Deus é direta à casa de Israel. Convertei-vos e deixai-vos os nossos ídolos, desviai o rosto de todas as suas abominações. O que estava levando o povo ao cativeiro em suas transgressões e por terem abandonado aliança com o Senhor. Mas Deus estava atribuindo uma responsabilidade de maneira individual a cada um do povo que se posicionasse quanto ao seu compromisso com o seu Deus. O Senhor não queria que ninguém morresse por causa dos erros nacionais e por isso fez um apelo por meio do seu profeta. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões para que a maldade não vos leve à perdição. Então, mais uma vez, dizendo aqui que o povo pode fazer, mas se cada um tomar para si a incumbência de seguir o plano de Deus, esse homem viverá. Mesmo com toda a transgressão espalhada, sempre haveria a possibilidade de que por meio de uma conversão pessoal, a vida de um ímpio fosse preservada. Olha o que diz no capítulo 18, verso 27, se converter da impiedade que cometeu e agir com retidão e justiça será salvo. A palavra lá no Novo Testamento diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. O que a gente tem para ser salvo é crer somente. Crer somente. Quando a filha de Jairo já morreu e Jairo estava procurando Jesus, estava com ele e quando falaram com Jairo, olha, não adianta mais o pão mestre porque sua filha já morreu. Jesus disse para ele assim, crê somente. E ele creu e aí a filha dele foi salva. Conclusão, vamos concluir. Deus nunca abandonou e nem abandona o seu povo. Desde o início ele cuidou para que os seus tivessem vida, mas as escolhas pessoais algumas vezes afastam esse povo do relacionamento e dos mandamentos do Senhor. Isso traz consequências terríveis, mas o Senhor também não deseja que ninguém pereça. então, ao atribuir responsabilidade pessoal a cada homem e mulher, ele o chama ao arrependimento e conversão para que tenham vida. E ele nos ama tanto, 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 que lá em João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou tanto, de uma maneira tão grande, que ele deu o seu filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é muito simples seguir ao Senhor, ser servo do Senhor, não se desviar dos caminhos dele e, certamente, Deus nos carrega no colo. Deus nos carrega. Uma vez que nós aceitemos Jesus como o único e suficiente salvador, nós temos a vida eterna. Não importa quais sejam as dificuldades, as intemperanças, não importa se está calor, se está frio, se está chuvoso, a nossa salvação é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Esse povo ainda não tinha o Espírito Santo, não tinha Jesus no coração, mas eles tinham a promessa do Deus verdadeiro, o Senhor que os tirou do Egito, que os levou para a terra de Canaã, que os deu uma terra que mana leite e mel e mesmo assim eles se prostituíam com povos vizinhos, aceitando outros deuses, aceitando coisas que não eram agradáveis, que não agradavam o coração do Senhor. E eles se tornaram um povo difícil, um povo desobediente. por conta disso, eles foram punidos, eles foram admoestados, Deus tinha um plano para aquele povo. Assim como no Egito, na saída do Egito, eles passaram 40 anos vagando no deserto para ir limpando aquelas pessoas que tinham aqueles sentimentos egípcios ainda, querendo coisas, lá no cativeiro da Babilônia eles ficaram 70 anos. Então, aquelas pessoas que voltaram são pessoas que ou chegaram lá muito novinhos ou eles nasceram lá. Aqueles idosos, depois de 70 anos, já estavam, já não estavam mais suportando caminhadas, desses não voltaram, porque muitos ainda tinham na cabeça aqueles sentimentos que eles traziam lá de trás. portanto, Deus é justo, Deus é um Deus de justiça, um Deus de amor. Ele nos ama e Ele vai fazer tudo para que a gente tenha uma vida plena, uma vida cheia da presença dEle. Amém? Vamos orarmos uma vez? Deus bendito, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos, ó Pai, de estudar a Tua Palavra e de sair daqui cheio, Senhor, da Tua presença, Senhor. Ó Deus amado, que nós possamos cumprir, Senhor, em nossos corações a vontade de te servir, não importando quais sejam as circunstâncias. Sabemos que estando ao seu lado, né, lá o capítulo, o Davi fala lá no Salmo 23, ainda que eu ande por caminhos difíceis, por vale da sombra e da morte, eu não devo temer nada, porque a Tua Vale do Cajado me consola. Ele está comigo, Senhor, o Senhor está comigo, está conosco, Senhor, não importa as circunstâncias, sabemos que estamos com o Senhor, estamos seguros nas Tuas mãos. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a cumprir esses propósitos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a cada dia sermos filhos melhores, servos melhores, nós possamos adorar ao Senhor, o Senhor espera que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade, nós sejamos esses adoradores, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.